Olá meus amigos e minhas amigas, olha só gente, estou aqui nessa porta aqui gente, aqui ia ser uma pedra, deixei que eu rebaixo, mas o patrão falou que estava com pouca grana, para mim fazer um recorte com uma pedra nele. E eu hoje gente, quero passar para vocês como fazer esse recorte aqui ó, um recorte para vocês que não tem conhecimento. Lembrando gente, essa dica que eu vou passar aqui, é o jeito que eu trabalho, estou passando para quem não tem conhecimento, se você sabe fazer melhor do que isso, ok, manda aí para a gente a ideia que a gente faz vídeo, tá bom? E assim, estou passando aqui o meu jeito, tá bom? Espero que seja útil para quem não tem conhecimento. Então vamos lá gente, a minha intenção é só ajudar as pessoas que não sabem. Pessoas vezes tem um banheiro que quer fazer, e eu estou passando aqui muitas dicas gente, desse banheiro aqui, que eu estou fazendo aqui ó, Estou fazendo muitas dicas aqui, que eu estou fazendo aqui, esse recorte eu fiz na Serra Márvore, e tenho passado para vocês alguns detalhes. Dessa caixinha também tem vídeo, daquele escândalo também tem vídeo, um monte de coisa, certo? Que eu fiz aqui ó. Então aqui eu vou mostrar aqui de pertinho aqui, vou fazer um vídeo bem rapidinho para vocês aqui, que é para não tomar muito tempo de vocês. Vou puxar aqui um zoom bem legal, para poder ficar bem legal mesmo. Deixa eu pegar aqui certo e ir para vocês, só essa parte aqui ó. Olha só minha gente, deixa eu tirar aqui um pouco o zoom, foi demais. Isso, aqui eu acho que está bom. Vamos lá, puxar aqui um pouco para cá, isso, opa, chega em algum lugar ideal, tá bom? Então aqui o que é que eu fiz aqui? Aqui ó, a gente colocou aqui a régua, e a gente mediu certinho aqui ó, para a parede aqui, por fora, e a gente mediu aqui, deu aqui, deu 27 centímetros. Então a gente cortou aqui na riscadeira, show de bola, muito bom. Então aqui gente, a gente colocou aqui, vai para aqui, uma junta, outra aqui ó, certo? Legal, muito bom mesmo. Aqui depois eu vou mostrar para vocês. Aí aqui gente, o que é que eu vou fazer? Aqui eu vou fazer assim ó, vou cortar aqui ó, então eu vou medir certinho aqui, vou deixar aqui também uma juntinha aqui, da porta certinha aqui ó. Então eu vou riscar aqui ó, eu vou pôr aqui também, por fora aqui ó, vocês não vão ver, mas vocês ó, vou riscar aqui, vai ser assim ó. Ó, vou pôr assim certinho aqui, e eu vou riscar aqui ó, para vocês, isso aqui gente, é um corte, aqui é uma base. Eu estou riscando certinho, mas depois vocês vão reajustar, certo? Então aqui agora, o que é que eu faço? Aí eu vou pôr aqui também, um corte certinho aqui ó, e vou pôr aqui ó, medir aqui, então vai vir aqui. Se você quiser pegar a trena, você vai fazer assim ó, você vai pegar aqui a trena, vai medir. Aqui temos aqui, temos 4,5 vírgula 3, então você vai aqui ó, 4,5 vírgula 3, então é aqui assim ó, então quase assim. Então você vai aqui, para não dar problema, vai riscar aqui, ok? Lembrando que depois vai ter o reajuste. Aí o que é que acontece? Aqui está encostado aqui né, e você tem essa pontinha aqui, esse piso tem que vir até aqui né, tem que vir até aqui, correto? Então nós vamos medir aqui, então nós vamos medir aqui, então deu 9,5. Então nós vamos ter que medir aqui ó, 9,5 e vamos riscar aqui ó. Isso significa que o corte desse piso vai ter que vir até aqui, 9,5. Ok, se você estiver entendendo, eu espero que vocês entendam bonitinho aí ó, ó. Então risquei aqui, se você quiser riscar com um pouquinho menos, para depois você reajustar, melhor ainda, sabe? Você corta com 9, depois você vai reajustando. Aqui gente, nota-se que aqui nós temos quase, temos 1 centímetro do batente. Então você vai pegar aqui automaticamente, vai colocar aqui, isso aqui ó, certo? Ó, você vai riscar isso aqui ó. Então, acho que eu sei entender aqui, então aqui o que é que acontece? Então agora aqui, depois, aqui nós vamos ter que cortar esse pedacinho aqui, depois você vai recortando, sabe? Mas eu vou, como tem que vir, como tem que vir para cá, para cá tem que vir 9,5 que vai vir, se vir aqui 9,5, se vir aqui né, como aqui eu já tenho 3 centímetros, bom, então eu vou cortar aqui 7 centímetros aqui ó, vou cortar, vamos cortar 6 centímetros aqui ó, vou cortar 6 centímetros aqui ó, vamos cortar 6 centímetros aqui, vamos cortar 6 centímetros aqui, porque esse pedacinho aqui, vai aqui lá de fora que vocês não estão vendo. Então gente, aqui agora, eu vou apagar essa parte aqui, certo? Vou apagar essa aqui, certo? E o meu corte, vou apagar isso aqui tudinho ó, o meu corte vai ser isso aqui ó, vocês estão vendo né? Então deixa eu avivar mais um pouquinho aí, que é para vocês verem, certo? Essas canetinhas são muito boas para marcar, então é isso aqui gente, tá bom? Aqui depois eu cortei bem justinho, que depois vai ter o reajuste. Se vocês estão gostando do canal gente, não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho, o seu comentário meus amigos é muito importante. Lembrando, isso aqui é uma dica para quem não tem conhecimento, longe de mim, querer dizer que eu sou melhor, que só eu sei, que eu sou o melhor pedreiro do mundo, eu não gosto disso. Eu gosto de mostrar o que Deus me ensinou gente. Tudo que eu sei, aprendi no dia a dia da raça, teve alguns colegas que me ensinou gente, no começo. Agradeço ao Egilde, lá do Ceará, que me ajudou, João Paraibano também me deu a força. Bom, então eu vou cortar isso aqui agora para vocês verem lá, ok? Vamos lá cortar? Olha só aqui ó, vamos pôr aqui o abafador, né? Olha só, o uso do abafador de ouvido e a máscara gente, isso é muito importante, tá bom? Agora vamos fazer aqui um corte em nossa pedra. Muita cautela, certo? Para não dar errado. Segure a máquina bem apoiada, certo? Aqui ó. Pronto. 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 Vamos lá. Saiu isso aqui, vamos lá ver como é que está. Olha só meus amigos, percebe-se que aqui ficou o risco. Eu deixei o risco, cortei justinho, agora eu preciso vir mais um pouquinho para cá, falta uns 3 milímetros, então eu vou ter que recortar mais uns 3 milímetros. Lembrando que isso aqui não pode ficar 100% encostado, tem que ficar também uma vaguinha para caber o rejunte, que nem aqui, que está aberto. Então tem que ficar aberto aqui, porque eu tenho que ter rejunte, tá bom? Então aqui significa que nós vamos ter que tirar mais um pouquinho aqui, para esse rejunte ficar legal aqui também. Isso aqui é reajuste. Nunca faça um serviço, querendo fazer tudo de uma vez, né? Faça justinho, porque se der errado, vocês têm a oportunidade de consertar, certo? Se você querer fazer logo com a folga direto, não vai ter condições. Aqui não precisa mais, porque aqui está certinho, então está show de bola, aqui está muito bom, aqui ficou muito bom. Isso aqui depois vem a varrição de 1 centímetro e vai fechar isso aqui, tá bom? A varrição da porta aqui. Então, por enquanto aqui, eu vou só tirar esse reajuste aqui, não vou mostrar cortando, tá bom? Senão o vídeo fica muito longo. Pois então, meus amigos, terminamos aqui com o sucesso. Aqui é o espaço para o rejunte, ela vai ficar aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? E assim, ficamos por aqui, gente. Um forte abraço, tá bom? Também temos um vídeo desse ralo aqui que eu fiz, tá belezinha? Pois então, minha gente, como eu falei, um forte abraço. Se causa vocês, tem alguma sugestão e quer aprender outras coisas e eu souber, gente, pegue aí nos comentários, que se causa a gente poder, a gente está fazendo. Dentro da construção civil, tá bom? Dentro residencial. Eu sou pedreiro residencial, não sou predial, tá bom? Um forte abraço e vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, minha gente. Não esquece do seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais. Um abraço. Tchau.